Nos grupos de bens móveis, motos, veículos leves ou caminhões, a administradora responsável pelo seu grupo define um bem de referência, que é um modelo de uma determinada montadora que vai ser utilizada para balizar o valor da sua carta de crédito e o seu poder de compra durante todo o prazo do consórcio. Mas calma, você não é obrigado a comprar o mesmo bem de referência do seu grupo. No consórcio, você tem a liberdade de utilizar a sua carta de crédito no bem de sua preferência. Quer saber mais antes de decidir se o consórcio é uma boa opção para você ou para a sua empresa? É só acompanhar os vídeos dessa playlist ou acessar scobconsórcios.com.br e tirar todas as suas dúvidas. Consórcio do Cicobi, cabe no seu bolso, cabe na sua vida.